Cada palavra dita por ela é de suma importância. São palavras de alguém que sabe muito sobre o assunto que trabalha e que agora terá a chance de repassar todo esse conhecimento para a geração mais nova. Pergunta lá para ela então como ela está se sentindo com isso tudo. Eu estou me sentindo o máximo. Pô, meu, que legal, me viram, né? Eu sempre falo que você tem que fazer o melhor que você pode, dependendo do que os outros estejam vendo ou não, porque alguém vai estar vendo. São mais de 25 anos de serviços prestados ao futebol. Primeiro como jogadora, agora como preparadora física e treinadora das equipes de base. E esse trabalho, inclusive, rendeu a Jéssica um convite muito legal. É que agora ela vai ser auxiliar técnica da Seleção Brasileira Feminina, Sub-20. Um feito muito legal para ela. Representa uma coroação de uma carreira vitoriosa. Não digo vitoriosa em títulos. Eu sempre falo isso para as meninas, que a vitória, para mim, maior é conseguir viver do futebol feminino há tanto tempo. Ao lado do técnico Jonas Urias, a Jéssica vai trabalhar com as melhores jogadoras de base do nosso país. E para quem entrou em campo pela primeira vez, aos 12 anos, reentender e ensinar as atletas como ela já faz, será uma grande missão. E bem prazerosa. Ao longo desses 25 anos, o que eu vivenciei de situações, então o que me ajuda é, na hora que eu olhar no olho da atleta, eu sei exatamente o que ela está sentindo. É assim, é impressionante. Aí eu vou conversar com ela, o que está acontecendo. Enquanto não tem competição com a seleção brasileira, a Jéssica vai trabalhando no clube. É preparadora física da Ponte Preta e treinadora da Realidade Jovem, um time que disputa o Sub-17 do Campeonato Paulista Feminino. Sempre pronta para seguir ensinando. Eu me sinto extremamente capacitada e super tranquila que vamos fazer um bom trabalho. André Bastos, para a Rede Vida de Televisão.